A operação foi em diversos pontos e vias da cidade do Rio de Janeiro. No Maracanã, foi feita a simulação do transporte e chegada de atletas e autoridades ao estádio. Tudo feito para evitar atrasos e garantir a segurança dos atletas e chefes de estado. Mais de 250 ônibus percorreram as rotas, tendo como destino o estádio. Cerca de 2 mil profissionais participaram do simulado, testando os detalhes da operação integrada que vai ser usada nos Jogos Rio 2016.